Pessoal, foi enterrado hoje à tarde o corpo de um homem que foi morto a tiros no final de semana em Franca. A gente tem a foto dele, é Augusto César Vital Bolini, 32 anos de idade. E o corpo dele foi encontrado caído às margens de uma rodovia, né? Augusto, ele havia sido condenado recentemente pela justiça por agredir uma mulher trans durante um show sertanejo em 2022. Esse caso acabou ganhando uma repercussão nacional na época. O repórter Edson Ferreira vem ao vivo aí com os detalhes pra gente. Edson, uma boa noite. E aí, existe alguma ligação do homicídio com o caso da agressão? Conta pra gente. Oi, Adriane. Boa noite pra você, boa noite a todos. Ainda não, mas foi aberto um inquérito na Polícia Civil pra apurar o caso. O que chama atenção é que nos pertences de Augusto foram encontrados um revólver calibre .38 com três munições, além de luvas e um capuz com abertura nos olhos e na boca, o que aumentam as suspeitas. Augusto tinha passagens criminais por roubo e, no mês passado, foi condenado aí pela justiça a cumprir um ano e três meses de prisão em regime aberto por ter agredido uma mulher trans em um show sertanejo no Parque de Exposições Fernando Costa em maio de 2022. O vídeo, onde Augusto aparece dando socos e chutes na mulher, repercutiu em todo o país e foi compartilhado por vários famosos que lamentaram a cena. A confusão teria começado após a vítima ter recebido ofensas transfóbicas. Augusto foi condenado por lesão corporal e injúria qualificada por preconceito. Em relação ao homicídio, a esposa de Augusto prestou o depoimento à Polícia Civil e disse que o marido saiu por volta das oito da noite de sábado, que iria a um local no bairro onde mora e que voltaria logo, mas ele sumiu. No dia seguinte, o corpo foi encontrado. A DIG continua acompanhando esse caso. Pagliani. Obrigado pela informação, Edson. Obrigado por assistir.